Tom, você não é muito de fazer cardio, mas deveria ser, cara. Sabe por quê? Porque o cardio é o que vai mais colaborar com a sua longevidade, anos de vida, entendeu? A musculação, por si só, assim como outros esportes, pode provocar um fenômeno chamado coração de atleta. Hipertrofia do miocárdio. Ocorre que o espessamento da parede do coração, ao contrário do que a gente possa imaginar, pô, meu coração está mais forte que legal, não. Vai trazer prejuízo, porque quando a parede do coração fica mais espessa, cabe menos sangue dentro e a gente perde em eficiência cardíaca. Ah, então vamos parar de treinar musculação. Não faça isso. Treine musculação e faça cardio frequentemente, Tom. Para que você aumente o volume das câmaras do coração, cabendo mais sangue e aumentando a eficiência cardíaca. Deu para entender? Os dois juntos. Não abandone o cardio.